Morena Tu és divina e graciosa Morena e cheirosa, meu grande amor Das flores da minha vida Tu fostes a preferida Eu quero viver ao teu lado E ser amado por ti, querida Na luz do teu meigo olhar Eu quero sonhar, eu quero viver Sentir o teu beijo ardente Nos lábios quentes a prometer Pertinho do coração Apertar a tua mão Assim eu quero viver E nunca esquecer a nossa ilusão Morena Estou apaixonado Com teus encantos Eu sonho acordado Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Não posso viver assim Sentir o teu beijo ardente Nos lábios quentes a prometer Pertinho do coração Apertar a tua mão Assim eu quero viver assim Assim eu quero viver E nunca esquecer a nossa ilusão Morena Morena Estou apaixonado Estou apaixonado Não posso viver assim Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado